Zé Lima e Projeto de Luchão Pra você curtir e se apaixonar Ô paixão! O meu grande amor Enchia meus olhos de amor e desejo Adoçava meus beijos Pareciam uma flor O meu grande amor Sabe entender todos os meus sentimentos E os meus pensamentos Nos momentos de dor O meu grande amor Parecia uma santa, uma louca Mordendo meu corpo E eu me atirando sem medo do fogo Naquele olhar se entregando pra mim O meu grande amor Que fez nossa história mudar Talvez esse cara O simples trabicho te ame uma vez Só uma aventura, um beijo roubar Nem mesmo você sabe o mal que me fez O meu grande amor Enchia meus olhos de amor e desejo Adoçava meus beijos Parecia meus beijos Parecia meus beijos Parecia meu amor E eu me atirando E eu me atirando sem medo do fogo 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 Diretamente pro seu coração Esse é o meu projeto de luxo, o ritmo de seresta Bora curtir! Não admito que me fale assim Eu sou seu décimo sexto pai Sou primogênito do teu amor primeiro, grandeiro Alcove inteiro das mulheres que corriam sobre teu nariz Nem deves respeito pelo menos dinheiro Esse é um cometa fulgurante que espatifou Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Um asteroide pequeno que todos chamam de terra De criptônio nesta eu olhar E quatro elos prendem tua mão Calate boca, companheiro, vai embora que uma criação Que outro jeito não se dissimularia A tua criação Foi o silêncio que habitou-se no meio Esse é um cometa fulgurante que espatifou Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Ao ouvir pra você curtir O negócio bom Esse é meu projeto de luxo Não admito que me fale assim Eu sou seu décimo sexto pai Sou primogênito do teu amor primeiro, grandeiro Alcove inteiro das mulheres que corriam sobre teu nariz E deve respeito pelo menos dinheiro Esse é um cometa fulgurante que espatifou Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Um asteroide pequeno que todos chamam de terra E criptônio desce teu olhar E quatro elos prendem tua mão Calate boca, companheiro, vai embora que uma criação Que outro jeito não se dissimularia A tua criação Foi um silêncio que habitou Foi um silêncio que habitou-se no meio E esse é um cometa fulgurante que espatifou Um asteroide pequeno Um asteroide pequeno que todos chamam de terra 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 Se uma canção me lembrar, troque o CD, não ouça mais Se um perfume me recordar, troque de marca, não use mais Já que me trocou por um outro alguém, substituir é o que te convém Mas quando o coração não me enxergar, vai te deixar louca de saudade Louca de saudade, o coração vai me desejar E te deixar louca de saudade, louca de saudade Eu quero ver então, se vai poder trocar de coração Se algum lugar me lembrar, troque de rota, não vacilar Se um filme me recordar, troque o canal, é só desligar Já que me trocou por um outro alguém, substituir é o que te convém Mas quando o coração não me enxergar, vai te deixar louca de saudade Louca de saudade, o coração vai me desejar E te deixar louca de saudade, louca de saudade Eu quero ver então, se vai poder trocar Eu quero ver então, se vai poder trocar de coração Não me enxergar, vai te deixar louca de saudade Louca de saudade, o coração vai me desejar E te deixar louca de saudade, louca de saudade Eu quero ver então, se vai poder trocar Eu quero ver então, se vai poder trocar de coração Eu quero ver então, se vai poder trocar de saudade Hoje é de luxo Hoje é de luxo E rindo de celeste Vamos continuar, vamos se apaixonar Não faz sentido, você me trocou por outra pessoa Me usou e jogou fora assim à toa Me abandonou e disse que não quer Se esqueceu, que fui o grande amor da sua vida Nas horas que te chamei de querida E muito me amou como mulher E eu aqui, ainda sobro sua despedida Chorei demais com a sua pastida No inverno frio sem ser calor Você aí Nem lembra nossas noites bem dormidas Se esquece nossas vidas bem vividas No nosso ninho quente de amor Não faz sentido, você me trocou por outra pessoa Me usou e jogou fora assim à toa Me abandonou e disse que não quer Se esqueceu, que fui o grande amor da sua vida Nas horas que te chamei de querida E muito me amou como mulher E eu aqui, ainda sobro sua despedida Chorei demais com a sua partida No inverno frio sem ser calor Você aí Nem lembra nossas noites bem dormidas Se esquece nossas vidas bem vividas No nosso ninho quente de amor Esse é o meu projeto de luxo É lá da Celeste, é só que Música 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 Meus amigos de bar É hora de ir, não dá pra ficar Queiram me desculpar, eu tenho que sair Meu amor já ligou no meu celular Ela está com saudade, morrendo de vontade Querendo me amar Suspende a saideira, por favor Vou tomar uma dose de amor Se meu amor me chama, lá vou eu Me beber tarde, amor Cair nos braços seus O nosso caso é pura emoção Amor que foi direto ao coração Seu corpo tem calor e me aquece Seu beijo me enlouquece e mata de paixão Seu língua é um projeto de luxo Meus amigos de bar É hora de ir, não dá pra ficar Queiram me desculpar, eu tenho que sair Meu amor já ligou no meu celular Ela está com saudade, morrendo de vontade Querendo me amar Suspende a saideira, por favor Vou tomar uma dose de amor Se meu amor me chama, lá vou eu Me beber tarde, amor Cair nos braços seus O nosso caso é pura emoção Amor que foi direto ao coração Seu corpo tem calor e me enlouquece Seu beijo me enlouquece e mata de paixão Suspende a saideira, por favor Vou tomar uma dose de amor Se meu amor me chama, lá vou eu Me beber tarde, amor Cair nos braços seus O nosso caso é pura emoção Amor que foi direto ao coração Seu corpo tem calor e me enlouquece Seu beijo me enlouquece e mata de paixão Esse é meu projeto de luxo Em ritmo de seresta Vamos nós Tentei me proibir De pensar em você Mas como o mundo existe Do que eu mais quero ter Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada é solidão Parece está vindo alguém Parece que está vindo alguém Virou alocinação Não deu certo uma vez 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 Parece que está vindo alguém E me machucar E me machucar Em ritmo de seresta Dá pra você curtir Esse é meu projeto de luxo Quem importa saber quem sou Nem de onde venho Nem pra onde vou O que eu quero São teus lindos olhos, morena Tão cheios de amor Tão cheios de amor O sol brilha no infinito E aquece o mundo aflito Quem importa saber quem sou Nem de onde venho Nem pra onde vou O que eu só quero é o teu amor Que me dará vida Que me dará calor Ou me condenas por eu ser vagabundo Mas meu destino é viver ao léu Pois vagabundo é meu próprio mundo Que vai girando no céu azul Não importa saber quem sou Nem de onde venho Nem pra onde vou Nem pra onde vou Eu só quero é o teu amor Que me dará vida Que me dará calor Pra tocar no seu paredão Não importa saber quem sou Nem de onde venho Nem pra onde vou O que eu quero O que eu quero São teus lindos olhos, morena Tão cheios de amor O sol brilha no infinito E aquece o mundo aflito E aquece o mundo aflito O que eu quero é o teu amor 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 Tive tanta sorte, a malvada da morte andou perto de mim. Eu no meu carro, dei bobeira numa brincadeira, quase levo o fim. Andava toda velocidade, pra superar a saudade, que andava junto a mim. Esta saudade, era de rosa a coisa mais linda do meu jardim. Esta saudade, era de rosa a coisa mais linda do meu jardim. Eu também sou filho do divino. Você menino, Deus me perdoou. Compreendi, estava errado e não se deve morrer por amor. Compreendi, estava errado e não se deve morrer por amor. Compreendi, estava errado e não se deve morrer por amor. Vem comigo, vem! Vem comigo, vem! Você é meu céu, é minha vida, meu peso, minha medida, meu cofrinho de amor. Enquanto eu estou lhe esperando, minha alma está queimando, neste fogo abrasado. As vezes eu recordo com ciúme, seu rostinho, seu perfume, seu jeitinho de beijar. Estou quase morrendo de vontade, de abraçar o seu corpinho e matar minha saudade. Volta, meu bem, meu amor, minha vida, estou lhe esperando. Volta de pressa que meu coração está quase parando. Quero lhe dar muito beijos, abraços, sentir seu calor. Quero lhe ver, me abraçar, lhe conter, morrendo de amor. Você é meu céu, é minha vida, meu peso, minha medida, meu cofrinho de amor. Enquanto eu estou lhe esperando, minha alma está queimando, neste fogo abrasado. As vezes eu recordo com ciúme, seu rostinho, seu perfume, seu jeitinho de beijar. Estou quase morrendo de vontade, de abraçar o seu corpinho e matar minha saudade. Volta, meu bem, meu amor, minha vida, estou lhe esperando. Volta de pressa que meu coração está quase parando. Quero lhe dar muito beijos, abraços, sentir seu calor. Quero lhe dar muito beijos, abraços, sentir seu calor. Quero lhe ver, lhe abraçar, lhe conter, morrendo de amor. Volta, meu bem, meu amor, minha vida, estou lhe esperando. Volta de pressa que meu coração está quase parando. Quero lhe dar muito beijos, abraços, sentir seu calor. Quero lhe ver, lhe abraçado, lhe conter, morrendo de amor. Oh, paixão! Oh, paixão! Oh, paixão! SELIMA Sem dizer nada Novamente eu fiquei sem saber O que devo fazer Sua ausência maltrata demais Minha vida e tudo O que eu quero do mundo É apenas viver com você Mas você se foi Sem nada me dizer Sendo esquecido assim Eu vivo a sofrer Volte logo, pois o amanhã Pode ser muito tarde E a saudade que sinto, meu bem Também pode morrer Volte logo, pois o amanhã Pode ser muito tarde E a saudade que eu sinto, meu bem Também pode morrer Novamente você me deixou Sem dizer nada Novamente eu fiquei sem saber O que devo fazer Sua ausência maltrata demais Minha vida e tudo O que eu quero do mundo É apenas viver com você Mas você se foi Sem nada me dizer Sendo esquecido assim Eu vivo a sofrer Volte logo, pois o amanhã Pode ser muito tarde E a saudade que eu sinto, meu bem Também pode morrer Volte logo, pois o amanhã Pode ser muito tarde E a saudade que eu sinto, meu bem Também pode morrer Mas você se foi Sem nada me dizer Sendo esquecido assim Sendo esquecido assim Eu vivo a sofrer Volte logo, pois o amanhã Pode ser muito tarde E a saudade que eu sinto, meu bem Também pode morrer Volte logo, pois o amanhã Pode ser muito tarde E a saudade que eu sinto, meu bem Também pode morrer E a saudade que eu sinto, meu bem Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Passado com tristes o amor Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança De um bem que jurou me amar Está preso em meus pensamentos E o tempo não vai apagar Fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos na chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos na chuva Com flores pra lhe oferecer Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão nascia E da penumbra e o rosto Na janela pra mim sorria Um beijo uniu nossas vidas Mas sepultou sonhos meus Meses depois de uma carta E nela a palavra a Deus Fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos na chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos na chuva Com flores pra lhe oferecer Meu cabelo está um grisalho Do sereno das madrugadas Meu violão velho no canto Já não faço mais serenada Abraço o calor do sol Choro quando vejo a lua A ceira das canções lindas Que cantei na sua rua Fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos na chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos na chuva Com flores pra lhe oferecer Esse é meu projeto de luxo Alô meu parceiro Lidomar Alô Pajazimar, galera que curte Alô Francimar Meu parceiro Chapuletinha Vamos embora, vai no curtir Vamos embora, vai no curtir Bora, gostei Uma tarde tão linda de sol Ela me apareceu Com um sorriso tão triste Nem sequer ouviu Suas palavras dariam o seu livro Não sei dizer Depois de tudo que eu fiz Não consigo esquecer Ela me disse um adeus Ela me disse um adeus E se foi Nem seu nome eu sei dizer E onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela veio De onde ela veio Pra onde ela vai Não sei dizer Não sei dizer Uma tarde tão linda de sol Ela me apareceu Com um sorriso tão triste Um olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos tão pequenas e fria Sua voz tropeçava também E falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não senti o calor de alguém Nem sequer ouviu Nem sequer ouviu As palavras Nem sequer ouviu De onde ela veio De onde ela veio Pra onde ela vai Não sei dizer Não sei dizer Não sei dizer Mas preste atenção Mas preste atenção Por favor Não sei dizer Se eu pegar ouviu Se eu pegar o sono Eu vou Eu vou minha conta E pra matar a tristeza Só mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar ouviu Se eu pegar o sono Me deite no chão Já de longe Ritmo de sereca O negócio E pode beber E pode beber Amor Amor Porque você é Porque você é O grande amor E pode beber Desse jeito Eu sei que vou Me enlouquecer É demais Pra mim sozinho A solidão Amor Você não sabe Quanto eu Estou sofrendo Amor Amor Na sua ausência A solidão Me afavora Amor Não consegui Gostar de mais ninguém Porque você é O grande amor Da minha vida Se eu pudesse Neste momento Está contigo Meu amor Nesta hora Eu não seria Um sofredor Eu seria O homem mais feliz Do mundo Mas o destino A cada instante Me separa De você Desse jeito Eu sei que vou Me enlouquecer É demais Pra mim sozinho A solidão Se eu pudesse Neste momento Está contigo Meu amor Nesta hora Eu não seria Um sofredor Eu seria O homem mais feliz Do mundo Mas o destino A cada instante Me separa De você Deste jeito Eu sei que vou Enlouquecer Na sua ausência Vou morrer Na solidão Zé Lima E projeto de lixo Quando liga o som do carro Tá tocando o Pablo O vizinho escutando Da ironia e silvando Com a lágrima nos olhos De alguém que perdeu Para o peito esmagar O Jorge Matheus Uma canção pra maltratar O povo foi embora Que eu tá no bar Me diz aí Quem nunca sofreu Por amar Por amar A gente bebe Toma toda Sem parar A lágrima esgotou E não tem mais O que chorar E é muita carência Quem sofre Tá na sofrência Quem chora E sofre Tá na chorência Quem chora Só bebe Se esquece E volta A doer Quando amanhece Quem sofre Tá na sofrência Quem chora E sofre Tá na chorência Quem chora Só bebe Se esquece E volta A doer Quando amanhece Quem sofre Quando liga o som Quando liga o som do carro De alguém De alguém que perdeu Para o peito esmagar Hoje Hoje Não é Deus Uma canção pra maltratar O povo foi embora E eu lá no bar Me diz aí Quem nunca sofreu Por amar Por amar A gente bebe Toma toda Sem parar A lágrima esgotou Não tem mais O que chorar E é muita carência Quem sofre Quem sofre Tá na sofrência Quem chora E sofre Tá na chorência Quem chora Só bebe Se esquece E volta A doer Quando amanhece Quem sofre Quem sofre Tá na sofrência Quem sofre Tá na chorência Quem chora Só bebe Se esquece E volta A doer Quando amanhece Quem chora Tá na sofrência Quem chora E sofre Tá na sofrência Quem chora Só bebe Se esquece E volta A doer Quando amanhece Quem sofre Se a mim As vezes acho que devia te dizer mais vezes Que te amo, que te quero mais que qualquer coisa Por essa noite vem morar aqui, aqui, vem Tem gente que chega e muda os planos da gente E que faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde ir E dessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera Um amor que venha pra somar Pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu E tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu E tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar As vezes acho que devia te dizer mais vezes Que te amo, que te quero mais que qualquer coisa Por essa noite vem morar aqui, aqui, vem Tem gente que chega e muda os planos da gente E que faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde ir E dessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera Um amor que venha pra somar Pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu E tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu E tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar Vem cuxi vem se agora chorar Arronde Arronde Bora cuxi, bora cuxi Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí